No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora sobre a situação de Michael Douglas Costa, o que que vai acontecer, o que que pode acontecer com o jogador e também aí a procura por Campas, isso mesmo galera, temos novidades. Porém gurizada, antes de começar este vídeo, eu quero passar um recadinho aqui pra vocês da Bet7k, cara parceira fantástica aqui do canal, a melhor plataforma do Brasil de apostas, lá vocês além de ganhar apostando né, que claro vocês vão fazer sua aposta, vocês acertaram, vocês vão receber na sua conta Pix barbada, muito fácil e além disso eles estão te dando aí ó cara, um sorteio de até 7 mil. Reais no Pix, isso mesmo, sorteio de 7 mil reais no Pix, como é que vai funcionar isso? Galera, é muito simples, vocês tem que fazer aí uma aposta de 77 reais, cara é esse valor, cravado, 77 reais em qualquer modalidade lá dentro do site, fazendo essa aposta, vocês já vão estar participando desse sorteio de 7 mil reais no Pix, é isso mesmo, vocês não podem perder esta grande oportunidade, lembrando que no primeiro link, no comentário fixado ou aqui na câmera, bota a câmera no QR Code, vocês também vão conseguir entrar lá e se cadastrar pra vocês não perderem nada, beleza? Lembrando que esse sorteio vai ocorrer quando? Dia 31 de dezembro e vocês entrando pelo link que está no comentário fixado ou pelo QR Code, vocês tem até 1.200 reais de bônus pra garantir por lá, então vai lá pra garantir esse 100% de bônus também, é muita chance de ganhar, beleza? Vamos lá, gurizada, vou deixar aqui na tela o QR Code pra caso vocês queiram aí baixar durante o vídeo, né, colocar o celular na tela, vou falar aqui pra vocês como é que estão algumas situações, o pessoal anda perguntando, né, e pedindo pra comentar sobre, que é o que? Michael Douglas Costa e temos agora a informação também do Soares, né, o que que está acontecendo, vamos comentar aqui com vocês, vamos por partes, vamos por início, sobre o Campas, tá? O Grêmio tende a liberar, sim, alguns jogadores, principalmente estrangeiros, por conta da limitação, né, agora com a chegada do Soares, do Carbagio, do Cristaldo, o Grêmio vai ultrapassar o limite de 5 jogadores estrangeiros que podem jogar nos campeonatos nacionais aqui no Brasil, né? Então, com essa regra, o Grêmio precisa liberar algum jogador estrangeiro pra poder, de fato, jogar com os jogadores que tem e não deixar algum jogador de fora ali recebendo sem jogar. Tinha a ideia de liberar ou o Campas ou então o Vilaçante, porém o Campas não vem jogando muito bem, é criticado, é contestado e o Vilaçante é um jogador que a torcida gosta, a torcida sabe que foi muito importante na Série B. E aí a informação lá do Lucas Garski, na Rádio Grenal, ele diz o seguinte, que o Goiás buscou o empréstimo do Meia Campas junto ao Grêmio, pagando 100% do seu salário, porém o Grêmio disse não ao clube do Goiás, tendo em vista que queria uma compensação financeira pelo atleta. Então, esta é a ideia aí feita pelo Goiás. A proposta feita pelo Goiás foi de pagar 100% dos salários, mas o Grêmio aí pediu 350 mil dólares, cerca de 1 milhão e 800 mil pelo empréstimo aí do jogador. Algo aí que fez o Goiás recuar e daí não aceitou fazer dessa forma, beleza? Michael, Michael está cada vez mais próximo do Grêmio, tá? Além aí da renovação da diretoria, o Grêmio aí também está reformulando o time todo. E com isso, o que que acontece? O Grêmio busca um ataque incrível. Contando aí com Suárez, Michael, quem sabe até o Douglas Costa, né? O Michael, como é que está a situação? O jogador Michael está lá no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Grêmio tenta realizar aí uma transferência por empréstimo. Afinal aí, o passe do jogador está avaliado em 8 milhões de dólares, valor bem inviável para o Grêmio hoje. No entanto, o próprio jogador, tá? O próprio Michael, ele está trabalhando para conseguir a sua liberação, que atenderia a um dos pedidos do técnico Renato Portaluppi para a direção do Grêmio. De acordo aí com o próprio Renato, que falou ontem, no meio do jogo das estrelas do Zico, né? No dia 28, nessa quinta-feira. Hoje é dia 29? Não, na quarta-feira. Falei quinta, é quarta-feira. No dia 28, na quarta-feira. No Maracanã foi esse jogo. Então, o Renato disse que o atacante já tem o acerto com o Grêmio, tá? Ele acertou com o Grêmio, já está acertado. Só estão aguardando a liberação do transfer ban do Al-Hilal, que é uma punição que eles têm com a FIFA, que eles não podem contratar outros jogadores. E aí, eles perdendo o Michael e não tendo como repor, seria muito ruim para eles. Mas o acerto é iminente. O acerto já aconteceu, tá? Ele não vai ir para outro time nenhum. Ele não está negociando com ninguém. Ele está acertado com o Grêmio. Cair essa liberação, ele já vem para assinar com o Tricolor. Porque a questão de contrato, cláusulas, tudo já foi discutido com o Michael. Por isso que já tem esse acerto. Beleza? Reunião com o Douglas Costa. A reunião estava marcada para sexta-feira. Há quem diga que pode ter ocorrido ainda hoje. Não tenho a informação se já ocorreu essa reunião ou se de fato vai ser só amanhã. Porém, especulado aí para uma possível volta para o Grêmio, o Douglas Costa vai conversar com a direção. Tem essa reunião. Onde eles estão conversando. Vão conversar, na verdade. Se vai ser de fato interessante para o Grêmio contratar ele novamente ou não. A ideia de que a dívida de 7 milhões não existiria mais. Que o Grêmio tem que pagar para o jogador. E ele viria a jogar no Grêmio por um valor abaixo. Se desocupando com a torcida. E limpando seu nome com o Grêmio. Nesse sentido, então. Apesar de inicialmente não ter interesse no seu retorno. O Grêmio pretende sim ouvir o Douglas Costa conversar. Principalmente porque o Renato Portaluppi pediu. Renato Portaluppi matou essa no peito. Disse que quer Douglas Costa no time. E que com ele ele vai jogar. Se fizer mimimi, ficar de migué. Tchau. Já era. E eu acredito que num contrato teria cláusulas de produtividade. E com valores bem abaixo do que ele realmente ganharia. Então, o Grêmio aí precisaria também aceitar, né? O Grêmio precisaria aceitar ele de volta. E teria que ter uma condição de ele se desculpar com os torcedores. Cara, até numa coletiva. O Douglas Costa deveria fazer o que o Ronaldinho não fez. Que é voltar para o Grêmio. Limpar sua barra. E jogar bola. E é isso. É isso que a gente está aguardando. Soares, tá, galera? Eu sei que o assunto do vídeo não é o Soares. Mas eu sei que o pessoal está perguntando. Cara, Soares. Soares, a situação é... O que eu posso dizer, galera? É de silêncio total, tá? É de silêncio total no momento. Foi devolvido o contrato pelo advogado. Já com tudo acertado. Os detalhes, as cláusulas. E a princípio, galera. Agora só resta Soares vir e assinar. E é isso. Vai ser anunciado. Porém, poderia ter esse anúncio hoje. E eu acredito que até poderia ter sido hoje. Só que teve o falecimento do Rei Pelé. E acredito que por esse motivo, o Soares ainda não foi anunciado. E acredito que possa ser anunciado ainda amanhã. Ou no domingo. Então vamos aguardar. Eu sei que é uma novela que está um pouco chata já. Mas é as informações que a gente tem no momento. Beleza? Galera, quero que todo mundo aí, mano, assista meu último vídeo. Eu fiz um vídeo mostrando sobre o Pelé. Ele falando sobre ele quase ter jogado no Grêmio. Foi muito emocionante. Vai lá, deixa tua mensagem para o Rei Pelé também naquele vídeo. Deixa teu like. Que foi um vídeo que, cara, acho que o YouTube não entregou para quase ninguém. E eu queria muito que vocês assistissem. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Falou. E fui.